É isso aí meus amigos, por aqui Ceará Reis trazendo mais informações para vocês, se liga aí que hoje a gente vai estar falando aqui do pré-jogo, pois é, Ceará versus Goiás, jogo válido aí pela trigésima rodada do Brasileirão 2022, aliás, um jogo muito, muito, extremamente importante, e falando em importante, inclusive ontem nós postamos aí, caso você não tenha visto, vai estar passando um card aqui, vale a pena depois você dar uma conferida, é um resumo da coletiva aí do João Ricardo, o cara abriu o coração, abriu o coração e falou a real, mandou a real. Simbora então agora falarmos aqui agora diretamente do pré-jogo, vamos começar aqui dando uma olhada rapidinha aqui com lupa na tabela, é, aí, alvozão, alvozão, essa lupa aí está quebrada, alvozão, está quebrada, vamos consertar, galera, de olho aí na tabela para a gente poder fazer uma análise rapidex aqui, mas no detalhe, a gente precisa dar uma olhada aqui com carinho, se liga aí, olha, vamos começar aqui falando do próprio Goiás, Pois é, o Goiás aí está hoje com 37 pontos, após 29 rodadas, ele está sendo aí o último, por enquanto aí na linha, o último classificado praticamente aí, da linha de classificação da Copa Sul-Americana, São Paulo está logo atrás, está certo, não está aparecendo aí não, mas também está com 37 pontos, e o Goiás vem querendo manter no mínimo uma classificação na Sul-Americana, Então, fique de olho aí no Goiás, está certo, é, aparentemente, né, após duas derrotas, a gente fica achando que, ah, o time está fraco e tal, mas não está, e os caras vão vir para cima da gente aí com tudo, está certo, Mas o que eu quero falar para vocês aqui é o seguinte, pessoal, vamos dar uma olhada rápida aqui, será, 31 pontos após 29 rodadas, galera, essa rodada, como eu falei, vai ser a 30ª rodada, Depois que fecharmos essa rodada, faltarão 8, 8 rodadas, destas 8 rodadas, além das pedreiras que nós pegaremos aí pela frente, presta bem atenção no que eu vou estar falando, Olha um pouquinho para baixo do Ceará aí, está vendo, ó, Cuiabá, Havaí, Atlético Goianiense e Juventude, ou seja, são 4 jogos, são 8 até o final, depois dessa rodada, Desses 8, 4 jogos serão confrontos diretos com quem está brigando para tentar sair da linha de rebaixamento, e o ponto que eu sempre chamo atenção aqui, A gente está sempre falando aqui em relação à quantidade de vitórias, está aí circulado em vermelho aí, do próprio Ceará, com 6, 6, apenas 6 vitórias em 29 partidas, Galera, lembrando, para um time poder ficar livre totalmente, é quase totalmente, né, ele fica ali com uma linha de percentual de 2 a 3%, Mas quem chega a 45 dificilmente é rebaixado, e hoje, hoje, para o Ceará conseguir essa quantidade de pontos, né, vamos combinar, está complicado ainda, Então, nessa leitura direta, o Ceará mais do que nunca tem que estar fazendo o seu papel, está jogando em casa? Vai ser hoje, daqui a pouquinho, né, às 19h, contra o Goiás, precisa de uma vitória a qualquer custo, como vocês podem observar aí também, Cuiabá, nesta mesma rodada, vamos estar aí encarando, Cuiabá vai jogar fora de casa, contra o Bragantino, o Havaí, em casa, contra o Botafogo, E o Atlético Uianiense, em casa, contra o Fluminense, o Juventude jogou ontem, né, e acabou empatando aí com o Corinthians, O Juventude, que está com uma quantidade de pontos bem mais distante, a gente está um pouco mais preocupado nesse exato momento aí, Justamente com o Atlético Uianiense, principalmente Havaí e Cuiabá. O Curitiba também, né, vai enfrentar aí o Palmeiras fora de casa, isso é bom para a gente, o Palmeiras está vindo forte aí, Então, existe uma provável vitória do Palmeiras, esse jogo vai estar acontecendo amanhã, na verdade. Então, se liga aí, porque o resultado hoje positivo para o Ceará, pode fazer com que a gente consiga, Não apenas distanciar um pouquinho mais aí, desta linha de rebaixamento, mas fazer com que, nesta rodada, Os demais não pontuem tão mais do que nunca, é extremamente importante esta vitória hoje para o Vozão. Se liga aí, então, porque, olha, a gente precisa de quantidade de vitórias, pessoal, está mais que na cara. A quantidade de vitórias aqui é critério de desempate. Se a gente olhar um pouquinho para o saldo de gols, é, até que a gente não está ruim olhando para o Ceará e olhando para as linhas de baixo. Hoje a gente tem menos 4 e os dois primeiros aí que estão disputando, entre aspas, né, É, brigando, tentando sair da linha de rebaixamento, né, tem mais que o dobro, o outro basicamente, Enfim, menos 9, menos 18, a gente está com menos 4. É uma consideração aí que a gente tem que levar, com certeza, a absoluta. Falar aqui um pouquinho aqui da tabela, vamos ficar de olho também no que vem acontecendo. Se liga só, o Goiás, conforme eu estava falando, olha, das últimas 5 partidas do Goiás, É, ele ganhou aí do Santos, interessante, porque ele ganhou do Santos e empatou com o Flamengo. Está bem parecido, daqui a pouco a gente vai estar olhando aí em relação ao próprio Ceará, Mas são dois jogos que aconteceram os mesmos praticamente resultados aí do Ceará também, Quanto os times aí adversários do Goiás. Então ele, é, nos últimos jogos ele conseguiu, o Goiás conseguiu vencer o Santos, Empatou com o Flamengo, empatou com o Bragantino e vem de duas derrotas, Justamente aí para o Botafogo e para o Fortaleza. Lembrando, vem de duas derrotas, ou seja, na verdade, sua última vitória foi justamente, É, pois é, foi justamente contra o Santos. É isso aí, foi justamente contra o Santos. De lá para cá já está aí um tempinho sem ter a vitória. Então vem em cima assim, com muita força aí para cima do Vozão. Já o Ceará, conforme eu falei, olha aí, empatou em 1x1 com o Flamengo, né, E ganhou de 2x1 do Santos, é basicamente o mesmo placar. No entanto, não vem tendo a mesma sorte aí, tá certo? Encarou aí o São Paulo, o Curitiba e o próprio América Mineira. Aliás, esse último jogo, uma baita de uma decepção. E a gente tem até que esquecer esse jogo. Vamos pensar daqui para frente, águas passadas aí. Então o Ceará está vindo de 3 derrotas. Das 3 derrotas dessas, as 3, 2 derrotas foram em casa, pessoal. Agora vamos dar uma olhada nos últimos 5 confrontos entre os dois times, tá certo? Entre o Ceará e o próprio Goiás. Os últimos 5 jogos aí, a gente está contando aí, fazendo uma contagem desde maio de 2019. Nesses últimos 5 confrontos, o Ceará teve uma vitória. Foram 2 empates e 2 derrotas para o time do Goiás, tá certo? Então, nunca é um jogo tão fácil. Simbora agora falarmos aqui rapidamente sobre os desfalques. Eu vou falar rapidinho aqui do Goiás, não vou colocar na tela, não. O Goiás, ele vai estar aí com o zagueiro Caetano, o departamento médico. Pula rapidamente aqui para os desfalques do Ceará, vai aparecer na tela para você aí. Beleza? Olha, Messias, né? O Matheus Peixoto, Rodrigo Lindoso e o Richard Coelho. Esse aí foi suspenso, então está cumprindo suspensão. Agora, o que mais me preocupa? Mantenha na tela aí os desfalques. O que mais está me preocupando, pessoal, todos vocês já sabem, né? O Ceará vem pagando um preço muito, muito alto por uma sequência muito grande de desfalques. Agora vocês estão vendo 4 desfalques. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês aqui. Olha que medo, olha que medo. Para esse jogo agora, contra o Goiás, olha a relação de jogadores pendurados. Pendurados que a gente quer dizer aqui, se levar mais um cartão amarelo aí, se levar um cartão amarelo que seja nesse próximo jogo de hoje, né? Contra o Goiás, está fora do próximo. Galera, os próximos jogos são decisivos. E o que a gente não precisa nesse momento é justamente ter atletas, né? Justamente os titulares fora de campo. Se liga aí. Pendurados para este jogo, nós temos o João Ricardo, o Bruno Pacheco, o Michel Macedo, Lucas Ribeiro, Fernando Sobral, João Vasquez, Mendoza e o próprio Jô. Galera, é complicado, hein? São peças aqui importantes demais no nosso time. Espero aí que a gente sabe, né? Quando a gente está falando de juiz, aquela preocupação de sempre aí, que os nossos atletas também tentem se manter um pouco mais calmos. Existe uma quantidade muito grande aí de jogadores levando cartões amarelos por reclamação. E isso acaba não sendo muito bom. Vamos dar uma virada rápida aí também. Vamos dar uma olhada na casa de apostas. Aqui a gente está dando uma olhada nessa tela aí. Na verdade, é um resumo. Existe casa de apostas que está apostando em uma vitória do Ceará. Tem um percentual maior. Mas, enfim, nós acabamos olhando aqui num todo, num geral, pelas grandes casas de apostas também, né? E justamente eles estão fazendo uma análise que existe sim uma probabilidade maior do Goiás conseguir uma vitória. 39% de probabilidade do Goiás de conseguir uma vitória. O Ceará fica com 32% e um empate em 30%. Aliás, o empate, caso assim aconteça, a probabilidade maior seria de um empate aí de 1 a 1, tá certo? Então, assim, como eu sempre digo também, a gente não deve ficar muito ligado a esse negócio aí de casa de apostas, tá certo? Que vale em campo o apoio de todos lá. Espero que realmente agora a coisa mude para o nosso lado e a gente consiga fazer, somar esses três pontos. Arbitragem! Pois é, olha, arbitragem... Não tem muito o que falar aqui do nosso amigo árbitro aí, que é o Vinícius Gonçalves Dias Araújo. Só tem que lembrar que ele é um árbitro de São Paulo. Eu não sei porquê, mas, enfim, né? Pois é, a gente tem o hábito de achar que o Sudeste sempre tenta levar alguma coisa... Enfim, não vou ficar falando isso aqui não, mas... É, enfim, eu acho que os times do Nordeste acabam sendo prejudicados por alguma coisa que seja do Sudeste ou com relação a algum time que esteja jogando contra o time do Nordeste. Espero que não, que nessa arbitragem aí tudo ocorra muito bem, sem nenhum problema, sem nenhuma linha de questionamentos, tá certo? Simbora lá e boa sorte aí pro Vinícius Gonçalves e que ele faça aí uma bela partida, assim tá levando aí vantagem pra ninguém, né? Que seja aí um árbitro justo. Rapaziada, Brasileirão, Série A, trigésima rodada. Olha, esse jogo é praticamente de vida ou morte. É, é, porque a gente precisa respirar, a gente precisa conseguir mais esses três pontos pra que a gente consiga dar andamento, trabalhar com um pouco mais de... Não vou falar de tranquilidade, mas pelo menos com a cabeça um pouco mais no lugar. Na última partida a gente pode perceber o Ceará, ele até queria fazer alguma coisa. Teve até mais posse de bola, mas não tinha atitude nenhuma em campo. Ficou ali, né, com mais posse de bola, sem saber o que fazer com a bendita bola. Olha, perdemos inclusive o jogo pra um time que também não apresentou nenhum belo futebol, nenhum bom futebol, nenhum futebol forte. O Ceará entregou o jogo. Da última partida nós entregamos o jogo, há de se dizer, acho que todos os jogadores já confirmaram isso no seu próprio entendimento. Então pra esta rodada agora que seja um jogo bem diferente, que o Ceará entre de fato em campo, que jogue com vontade, com determinação. Galera, vamos lembrar aqui dos outros jogos que nós tivemos aí com o Flamengo, com o próprio Santos. De certa forma, às vezes, não dá pra entender o que acontece com o Vozão, né? O tamanho e a oscilação que ele acaba fazendo dentro de campo. Então, simbora lá, Ceará e Goiás. Hoje, quarta-feira, 5 de outubro, às 19h, diretamente na Arena Castelão. Espero que seja um jogo e tanto. Olha, seguinte também, né, a parte da transmissão. Então, pra você ficar sempre ligadinho, o jogo vai ser transmitido pela Premiere TV e terá a narração de Eduardo Moreno e comentários de Pedro Moreno. Pessoal, pra você que ainda não é inscrito, deixa eu dar um recado aqui pra você também. Antes de você se inscrever, já deixa seu like, ajude nosso canal aí, dê essa força pro nosso canal, que, através do seu like, o YouTube passa a entender da relevância do nosso trabalho e passa a divulgar mais e mais o próprio Ceará, tendo em vista que o que a gente faz aqui é justamente estarmos falando aqui do Vozão, beleza? Caso você não seja um inscrito, é, analisa aí, se inscreve, se inscreve, fique sempre ligado aí conosco, trazendo aqui sempre informações. Ajude o nosso canal a crescer. Simbora lá, então. Até mais tarde e pra cima deles, Vozão!